Música Fala galera, bem lisa? Mais um episódio aqui de GTA V Vamos fazer mais uma missão Estamos chegando aqui na mansão do Franklin Essa casa humilde Que esse carro humilde aí na garagem Vamos lá Aí a casona dele, ó Oh, shit Oh, hey Hey What you doing here? I mean, I'm real glad you're here Come here, come on I can't stay What's up, bae? No, it's Lamar What that fool want now? It's your best friend He's your best fucking friend For real, my best friend My homeboy, right? My nigga Man, fuck you I mean, not like that, man But no, he ain't He's just another nigga from the hood Him, Stretch, and all the motherfucking clowns All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you Well, shit, it works for me It can work for you, bae I'm getting married, Franklin, to a doctor Not a murderer Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar You gotta help him, Franklin Man, that shit is over Oh, I'm a legitimate businessman now, sister I'm a CEO and investor I'm a Illuminati I'm a fucking moron, nigga You a phony fuck What? I ain't saying you gotta marry the fool I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretch and set him up Fuck, man My whole fucking life I've been looking after this motherfucker And paying the price afterwards Fuck Well, at least do it one more time, Franklin, for me For you? For you and your doctor? I love you and Lamar We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that You ain't changing I don't care how many cars you own How many apartments you own I don't care how many diamonds you put in your ear It ain't for me Not done bad or done good Babe, look, I'll change No, you won't, and that's fair enough But at least respect what you do Who you are If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay You do what you gotta do Fuck Franklin, what's up? Hey, man, I'm in a bit of a bad situation My boy Lamar got set up I think he up near Polito Bay has some sawmill with some ballers Could you, like, do some computer magic and look into it? Is that possible at all? It should be I've got a back door into the Polito Bay police network left over From the score we did up there Give me a second here Hold on Yes So what it say? Huh, this must be it There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops They growing weed up there? Growing it in the hills most likely But they might be packing and shipping it out of this sawmill I'd expect a fair few of them up there Shit And I'm gonna need some help Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well Tell them it's for me And it's serious Thanks, man I'm doing a little bit of off-holding here Haha My car is sportive I've already hit some animals there Haha The guy is going to do a shit Ah, after the tiroteio of the previous video, I'm ready Haha Let's go Hey, 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 why'd you invite this stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds Give it a rest, asswipe Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man Lester said this was some type of big weed store spot Place is crawling with ballas, you know Now me and you, we don't mind the all dang warfare But suede bucks over there Yeah, tell Trevor I said bite me Man, I say it shut up Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there he go You know what, tell Trevor I'm going to be up on this hill with my rifle I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up Classic, classic, huh? He's already planning his escape Oh fuck He runs away from the fight, I run towards it The guys are already fighting, man Assume a position in combat, okay Okay, okay I've already seen a few possible entry points when I got here One, the front entrance on the right there It's the most direct way in and most likely the heaviest Two, down the hill to my left There's a bulldozer there Might be able to use it in the assault Three, the other side from me By the railroad Should be possible to avoid the worst of it that way But, I won't be able to cover you Alright, thanks Don't shoot and don't get too close We don't want them to know we're here until we want them to know we're here I like the look of the bulldozer It'll cause some damage Alright, my turn to move Alright, I'm at the spot When the time comes, I'll do what I can't stop here I think our best shot is coming at him from two different directions Alright, I'll take that on board Let's go find the dude Let's go find the bulldozer Here I come, assholes Contro a mar Ok Ok Que beleza, cara Sniper, where's the sniper? Namara Davis, win! Cadê os caras, velho? Vamos passão, galera Baixa, cara A ver, quem〔 C», E? Vamos nombreux Ruidas 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 Eu te louco Você tem um amigo de gámar fold OPCBG Universal Reginaliza converting Etsy ir Pontrich uing Vamos para o Maiko Vamos alternar todo mundo We're going to let everyone Porra, Frank. Bota a cabeça, cara. Aparece aí. Olha o maluco ali, velho. Agora vamos pro Michael, cara. Já tá limpo, cara? Já era. Alguma notícia? Você os encontrou? Não! Eu espero que ele esteja aqui! Agora sim o bicho vai pegar agora, hein? Vamos alternar com quem é que tá pedindo o Michael. Agora sim. Red Chovas. Ah, que beleza. Pô! Pera, Frank. Eu já tô vendo, cara. Vai, maluco. Aparece aí. Vai, cara. Aparece. Tem outro maluco aqui. Vai, cara. Nossa. Nossa, velho. Agora sim. Cadê o cara, velho? Bora, Frank. Fatio passou, cara. Tropa de elite. Vai lá. Fatio passou. Tem um maluco por aqui, velho. Cadê, cara? Tem um maluco por aqui. Já é o vice. Já é o vice. Eu tenho olhos no Lamar. Ei, Lamar. Vamos lá antes que eles se tornem em woodchip. Oh, eu estou louco, cara. Ei, homi. Vamos lá. Vamos lá. Tem um maluco por aqui. Tem um maluco por aqui. Um maluco por aqui. Ei, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Vem lá. Nós vamos pegar o Lamar, mas vamos deixar você com a pedra! Esses caras são armas para mim! Não! 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 Chupa, cara! Segura! Eu vou pegar um pouco! Tudo bem, eu também vou! Ok, obrigado! Vamos ter uma introdução adequada, cara? Eu posso cuidar de mim! Vamos! Ei, T! Você tem que dizer as pessoas que o seu amigo Lone Dic descoveu! Você ouve? Ei, homie, você tudo bem? Eu estou direto, homie! B***h tem que correr em mim mesmo! Como você tem que sair daqui? Man, eu não tenho que deixar um pequeno drive estar em meio de um dinheiro para fazer uma oportunidade. Ou seja, uma oportunidade! Man, você sempre é um peça! Não, n****! A real! Porque, na verdade, todos os fos gostam de acolá-los! Eu quero que acolá-los! Eu perguntei essa, cara! Eu peguei o que lugar de acolá-los! Eu peguei o lugar desse lugar onde eu estava aqui naquele lugar de Devin Weston, que eu ainda não estava pagando, incidente! Tudo bem, tudo bem! Estava me acolá-los e tudo bem! Estava me dizendo, Eu estava me dizendo, que é o melhor lugar para acolá-los para acolá-los! N****! O lugar para acolá-los que acolá-los você bebeu com? Man, eu não sabia mesmo! Eu apenas pensava que acolá-los para acolá-los! Paralá-los? Paralá? Por que, por que, rapida, jeg 24 vezes ele a casa, eles tentam acolá-los e atrasar você! Cada vez que eles se fecham, homens lá para expressão pra acolá-los! Man, porque eu estou assustando, há vários momentos que... Não, eu estou completamente 100% acolá-los! Toda vez que, n****, você está sem precisar, vendido a droga ou dilatá-los, ou discutir a droga, conversando de tudo que é o... Man, these streets são difíceis, caro! Dos velhos que estou falando de allegra! Talvez você esqueceu de que se tenha seduzido se tornando de casa no pésiembro, sentado na casa de cá em cima, e não sei se você está vendo que é assim porque é assim que eu acho que é eu faço o melhor do que eu estou dizendo eu não sei se não tem nenhum tipo de programação o único mentor que eu tenho e nós vamos fazer algo sobre isso, cê acredita-me eu não tenho pessoas ensinando isso isso não tem nada que me faz e você não ajuda não ajuda? o que você chama isso? eu, eu e o trevor? todos os que eu sou para ajudar o que é o trinidad? o que é o trinidad? o que é? 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 eu não tinha que chamar eles, né? eu estava fazendo tudo com a minha power para que você não se acolasse eu posso fazer tudo eu não acolasse claro que você não pode agora, você não pode e se você come não vire eles não viremos não me falo na próxima na próxima não se torne seu ass na situação, ok? é o que acontece é o que acontece no, não 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 eu não não nem não 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 se não 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 O que você disse, cara? Deve ter feito apenas uma olhada com a sua garganta. Cara, você acha que eu sou um anjo que vem para levar sua garganta em algum lugar que você nunca iria. Você presta para o seu homem branco de Deus, irmão. Eu vou para o Great Plain Beyond, onde o Buffalo continua rolando. E os pequenos gargantos querem eu ficar no rosto todo dia. Caramba, por favor! Ah, é do outro lado, cara. Eu já vou passar em um cara de cara de cara. Mas, cara, é um cara que você está em casa, irmão. Quer dizer que eu quero o pessoal que você está a fazer. Eu acho que você está pagando por toda a cara que a cara está vendendo para você. Você sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o pessoal do dinheiro pode ganhar um pouco de 40 de manhã. Não seja assim, cara. Cara, eu nunca recebo que você não recebeu. Porque, primeiro, eu nunca recebo por um cara de cara. Número, eu recebo seu cara de cara. Não importa quantos vezes você e aquele cara de cara de cara que você está nos tirando, I saved you, dawg. Você suposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hold for is a big turnoff of your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging, mad dog and asshole. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-free nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga, but that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I'll hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dawg. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga, if you remember what that is. Oh! What's up, playa? Hello, Franklin. Man, I don't know y'all. We done, man. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no. Something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture. Oh, me? See, Michael will be sensible, but Trevor... Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, give Michael to do it. Me and Trevor are cool, dog. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Hey, who was that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey, Flossin' ass, nigga. Filho da puta, velho. The guy who killed Trevor. Missão cumprida. Lamar em perigo. 75%, hein? Oh, 18 headshots. Foi boa. Vamos ver aí se tem alguma coisa pra fazer agora. Já apareceu um parada aí. Vamos ver. Franklin. Vou pra estrela do filme dele. Filma, mano. Preciso encontrar ele na... Panzu Beast. Pra ele pegar um smoke. Ok, já tem um... E aí, cara. Perdeu esse carro. Passa, passa. Esse carro brasileiro aí. Essa coisa não é engraçada. Só porque é amarelo e verde. E aí, Beleza. Vamos lá no ícone e já volto. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Eu te salvou novamente, Davy. Novamente. Então, o que você vai fazer para mim sobre Hanes, o resto da FIB, a IAA, e todo mundo? O resto, né? História é criada por a vida, ok? Nós podemos pin a parte da parte do agente Sanchez. Eu sei que a história está certo, e a agente e o bureau vai se torne. O problema que precisamos lidar com é o Trevor. Trevor? Por que? Procure Merriweather, gangsters chinês, Insanity General e assim por diante. Eu posso virar Steve que você está controlado, mas não Trevor. Steve? Ele é o nosso herói do perigo agora. Eu tenho que se acostumar com ele, calma ele. Só me saiba. Ah, mas que beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos comprar um Tern aqui e vamos para a inauguração do filme do Michael. Ricky from Life Invader. Bro, eu sei que você vai encontrar isso difícil de acreditar, mas é meio difícil para alguém com um GPA e referências médicas para conseguir um trabalho nesse clima. Você tem que me ajudar. Ei, se há algo, eu vou te chamar. É tudo que eu posso dizer. Boa sorte lá. Ô, velho, o cara está ligando para pedir emprego, velho. Beleza, estamos chegando. Se você não encontrar seu tamanho, mas nós vamos orderá-lo. Eu pedi esse cara para nos conduzir. o cara está ligando para nós. Este é o seu grande dia. Você está realmente tentando arruiná-lo? Ei, cara. Uma lima estrada. Oh, isso é uma classe pura, Jim. Binewood Boulevard, o Teatro Oriental. Abre essa champanhe, Jimbo. Uh-huh, eu e o grande jovem está ligando para mim. Ei, ei, onde você vai com isso? O meu pai é um produtor de movie! Jimi, você vai lá. O que me faz um produtor de movie! O que me faz um produtor de movie! O que você está ligando para mim? O que você está ligando para mim? Fique bêbado logo, moleque, vai! Hey, I hear it, and I don't like it! We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard! Get back down here! And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier! We're actually, like, properly invited! V to the I to the B! Jimmy! Read my neck rolls! Entitled! E-N-T... Titled! Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey! You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget! Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, cause this movie's happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, slick! Forgive and forget! Namaste! Hey, we're here! You know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, Jim. Where are the girls? Uh, they're at home. You know, they'll express their pride by showing up really late. Well, of course they will. But you need to tell them to get their head out of their fucking ass and fire. Famousão, eh, Carol? Have you ever thought maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, yeah. The thought is across my mind, I suppose. Thanks, Antonio. Give me a nice insight. Hey, it's Lazlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boo tonight. Come on! We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, Fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. Um, I'm Lazlo from, uh, Fame or Shame. Um, but I do some acting on the side. I was wondering if, uh- Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic! It's called The Closet. Really modern stuff! Pervert. Come on. No, 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 no. Let's go over here. She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When, when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was- Alright, Jesus Christ. That was emotional, Stika. I just had a hug. That really affected me. Alright, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on. Let's get in there. Ah, Lazlo, little shit. Come on, shit dick. What the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devon, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see? I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Hold on. Where's mom and Tracy? Come on. The girls might be in trouble at the house. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit can the movie. And then his lawyer died and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got to say in it. But you fucking killed... You killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Hey! Car! Shit! All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I like this car! Look at that car! Look at that car! Look at that car! Look at that car! What's that car? Okay, Jimmy! You have to hide. I'm going to find the girls. Be careful, Dad. Daddy's home, you prick! One of them's in with Tracy! We gotta get in there, Michael! He's in there! Mom! Dad! Come on! Do something! Stop it! Help me, Daddy! Help me! Get away from her! Fucking hell! That's gross! Ow! Baby, are you okay? Are you all right, sweetie? We're inside! Find him! Fuck him up! Okay. Okay. You two stay here. Keep your heads down. Be safe, baby! What are you worried about me? Clear the building! No one leaves! Holy cow! Die! 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 Where's the guy? Neither do I! Keep on playing! Keep on playing! We're not playing! Take the fucking hell! I left the entire house, man. No! Jesus! Alguém, dê-me a cobertura! Eu estou tudo bem, Tracy! Você só fica debaixo! Ninguém vai te matar! O Caddy tem isso! Vem fora da minha guarda! Eu estou vindo para você! A morte te abra! Carrega, velho! Cala a boca, Otário! Se esconde não, Otário! Bora, velho! Carrega a vida! Deixa eu encher um pouquinho a vida! Está cheio de cara aqui fora ainda! Carrega com fogo, velho! Pegue ele fora! Você é meu! Onde eu estou? Tem mais um cara aqui! Tinha! Já foi todo mundo? E aí, velho! E agora? Nossa, velho! Tem mais! Olha a tempestade, velho! Vem fora daqui! Eu tenho um rebote! Você vai morrer! Você vai morrer! Você está na minha propriedade, cobertor! Fudeu, velho! Fudeu, velho! Fudeu, velho! Chupa, velho! O que o diabo é isso? Fudeu! 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 Tem mais cara! O show está sobre, clão! Eita! Ah, o maluco ali, velho! Nossa, que tempestade! Cadê o cara, velho? Levanta, maluco! Que pão! Fudeu, velho! Fudeu, velho! Nossa, foi legal, hein? Foi tenso também! Está caindo uma tempestade, velho! Trace! Eu tenho você, você p***! Vai estar tudo bem! Não, não. O que foi isso? Alguém está lá? Eu vou começar a chutar! Fudeu! 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 Fudeu, você gosta disso, não é? Fudeu! 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 Você satür Hers 그때? São apropriados se uma b 75 minutos lang which looks like a de roughy. Passicamente chegueu Jammiei a falar que oack por cima é animal do mal time! Eu surto o pé, não sei, hein? Eu sinto, eu eu vou fazer uma chamada. Tudo vai ficar bom! Vam desobrir! Queada! Que comédia velho! O gordinho Jimmy sentando em cima da cara do Michael! 63% Bem, nós vamos continuar com isso logo, antes de que seja mais quente Ah, isso é inteligente, me encontre no Strip Joint, eu vou dar uma palavra para o Frank e o Trevor Agora a gente faz o grande golpe Parece que já é o assalto à Union Depository, eu acho né O jogo já tá quase acabando já, ó 68%, 64, missões feitas Tá acabando, cara No próximo episódio a gente faz esse golpe aí, beleza? Valeu, falou!